Eu tô gravando essa partida aqui porque eu não sei o que Vai embora lá Nossa Nossa Eu queria um negócio Essa delta do ouro Vai que era Tô pra louco meio que anos e dois A gente não paga nem uma paga Eu vou achar que chega as nozard A noite velho Pô Genero acho que eu também vou comprar O pacote do peixe assino Comprar só o trio do peixe assino Que gosta de matar Hoje vai ter o trio da banana velho É verdade né Hoje vai ter Não acho que é fazer um vídeo pro trio da banana É o trio da banana E gostar de balançar He 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 Vai meus bots, mata os caras lá me colocam pra mim Tem uma E4 aqui Mano eu mandei meus bots lá matar os caras eles correram até mim Ai Chegou Ai Tão dando tiro no nosso carro Ai fica mais dura agora Deixa eu ver aqui como é que tá o Configurações Eu vou tentar achar o carinha da sniper Vou matar ele achei Vou dar ele só uma cabeçada na nuca Se o áudio do Deitei Ficava ruim agora eu arrumei Eu tava ruim Peguei sniper Peguei sniper de boa Ai agora que eu subi para o 79 A mina ficou um pouquinho mais dourada mesmo Oi esse developamento é tipo daorinha até velho Eu achei que não fosse um daora em jogo assim Capaz É É Cara da maçã do dedo Pura A única coisa que não deve ser daora é o helicóptero né Que não fica com a máscara Fica só dourada Só dourada não Só vermelho É Tem alguém me atirando aqui A costa Aqui eu tenho um Aquela esquina é no level 79 É muito feia velho É de qual Você falou pra mim? É que é a barra da Sky over Sua 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 Mas Tô Eu mareio Eu morro Eu morro Tô Tem uma squad contra ele Tem cara aqui galerinha É Eu tô com uma squad aqui Eu não vou conseguir levar tudo Tô com a batuca dessa dura eu acho velho É Tô com a batuca de mod Ai meu Deus Vou levar agora o que fizer a falta pisado se tiver caralho ou se tiver um squad aqui eu tô muito morto tá aqui tem um ai tem mais uns comigo o lago isso era jogadinho toma para a parar trouxa 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 eu consegui levar dois comigo finalizei não conseguiu levar mais comigo dois não matei e dois vão morrer O chato dos caras que eu matei aqui agora, que fez uma baguncinha aqui Mas é um puto né, mena? Cadê tu já? Vai buscar o cartão do Junior, uma rabo do puto Corre negada, dá um minuto pra eu buscar, eu tô de helicóptero, acho que dá tempo né, galera Ah, vai que dá, um minuto de helicóptero, dá Cinco minuto Não, um minuto, ó Ah, eu tenho um minuto pra percorrer 600 metros Não dá, rapaz Vai dá Eu quero level shieldinho, level shieldão Ah, shieldão, mano É plus 2 Não dá 40 segundos Quase 3 de madeira, já Oi Quase 3 de madeira, já Ah, tem um lugarzinho que eu gosto que tem bastante coisa pra pegar o material Eu acho que vai ter live no meu canal Meu Deus É, vamos lá na live do Junior, que hora é você ir Vou pegar teu helicóptero ou nada, teu cartão vou sair voada, men Tá, vou salvar ele aqui, que hora é tua live, Junior? Ah, eu acho que vai ter as 10 horas da noite Então, ó, galera 10 horas da noite Galera, o meu canal que tô olhando, ela vai lá no canal do Junior As 10 horas da noite, olha a live do menino Junior Pô, minha, eu tô quase deitando pra esse desgraçado aí, véi Mas é as missões do Deadpool, hein, galera Pô, as missões do Deadpool Ué, olha lá Vai comprar o passe hoje, né As missões do jogo Hoje a gente tá cheio de loot pra lá, tá Que eu matei um carinha lá 5 minuto Ah, eu acho que vou pra minha Pra mim até agora tá aparecendo a vida do helicóptero do Junior É um bugzinho que tem no jogo Não me diga Eu espero que venha um Gloob Gloob aqui, velho Gloob Gloob, sei lá como é o meu nome É Gloob Gloop Gloob Gloop Gloob Gloop, é Pra que os caras batam o nome desse, cara Os caras pegaram o helicóptero, já tão vindo atrás de nós Roubaram o teu? Eu já tomei um tiro Ah, eu dei alguém ali, véi Meu Deus, os caras caíram em cima de mim aqui, véi E caíram em cima de mim, cara É, não tem o que fazer mesmo, né Os mesmos caras me mataram de novo Tô morto, tô morto, tô morto Ai Oxê, Oxê Os mesmos caras me mataram de novo É, pegaram o helicóptero e vieram atrás Cadê eles? Um puta mesmo É Eu finalizei também Ela cai na... Foi foda, cai na... Ah, não, faltava um, cara Um Eu... Ah, acredito É, morreu É, faltava um só, já Só faltou um, mano Ai ai, galerinha Essa decepção Eu acho que eu não postava Eu não postava Eu vou postar igual, porque assim, é a vida da GaiGang Tem que mostrar a realidade para os nossos inscritos O vídeo valeu, por favor O vídeo valeu, por favor